Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje de espuminha nova nessa linda sexta-feira para falar do decepcionante Real Madrid, pelo menos até aqui. Ontem eles empataram com o Las Palmas fora de casa pela terceira rodada de La Liga. O que o Ancelotti está errando? Quais jogadores ainda não conseguiram entregar o que se espera? E claro, um pitaco meu para dar uma solução nesse esquema tático do Real Madrid. Já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, porque a meta ainda é chegar aos 100 mil inscritos este ano e eu conto com vocês. Mas vamos ao que interessa? Eu queria começar aqui com a escalação do Real Madrid, que me trouxe um estranhamento, para ser sincero. Curto A no gol, até aí tudo certo. Kudger e Militão na linha de zaga, com o Mendy do lado esquerdo, que tinha cumprido suspensão na segunda rodada e retornou ao time agora contra o Las Palmas. Até aí tudo certo. Mas do lado direito, ele colocou o Lucas Vazquez no lugar do Carvajal, o que eu entendo que seja por uma questão física, né? Carvajal mais velho, muito exigido, jogou a Eurocopa, enfim, até a final, vai vir data FIFA aí pela frente, poupando o Carvajal. Para mim, tudo certo até aí. Meio campo, ele tinha colocado no jogo, na vitória contra o Valladolid, no fim de semana, o Arda Guller, como esse homem de meio campo mais avançado. Dessa vez, não. Dessa vez ele coloca o Tchouameni e Valverde, o Valverde, claro, um pouco mais avançado, sendo esse homem de transição entre defesa e ataque. E o Modric, como meio campista mais avançado, camisa 10 e capitão do Real Madrid. Daqui a pouco, falo um pouco mais sobre o Modric. Ataque, Vinícius Júnior pela esquerda, Mbappé pelo centro do ataque e do lado direito, o Antielotti optou pelo Brahim Dias. O que, para mim, assim, previamente, já não fazia sentido e ia tomar até uma água aqui, mas desisti quando eu lembrei da opção do Brahim Dias. Taticamente, não fazia sentido, porque se a intenção dele fosse trazer o Brahim Dias mais para o meio campo e aí deixar o Vinícius Júnior e o Mbappé como dois atacantes, jogando em um esquema com dois atacantes, mais liberdade, mais espaço, eu compreenderia. Não foi o que ele fez, deixou o Brahim Dias como ponta direita mesmo e, peça por peça, o Rodrigo é muito melhor. Então, se a ideia dele fosse deixar, colocar mais um meio campista e usar Vini e Mbappé como dois atacantes, acho que poderia fazer sentido. Faria sentido, poderia dar certo ou não. Mas, nesse caso, nem sentido fez, porque o Brahim Dias jogou como ponta direita mesmo. E, já entrando no jogo, o Las Palmas fez um gol muito rapidamente, em um lance que eu acho que o Militão falhou muito. Foi o, até não tenho o nome dele aqui, o Alberto Moleiro, 20 anos, revelado pelo próprio Las Palmas. Assisti o jogo dele, não tinha acompanhado na temporada passada, mas me parece ser um bom jogador, tá? Assim, em times médios, pode vir para um time maior da Espanha, acho que o Alberto Moleiro tem potencial. Mas ele faz o gol ali aos 4 minutos, depois de uma falha do Militão Brahim, que sai muito mal da linha defensiva, perde a viagem e, depois, no retorno, é uma jogada muito bem construída, para ser sincero. O Alberto Moleiro tabela com o Marque, Marque alguma coisa, o atacante do Las Palmas, Mec alguma coisa, o atacante do Las Palmas, e recebe a bola na entrada da área. E ele passa pelo Valverde, Tio Ameni e Militão, mais uma vez, com uma facilidade, assim, uma completa desatenção e sono da defesa do Real Madrid. Passa por eles com um drible muito simples, de corpo e domínio de bola, chuta no canto contrário do Courtois e abre o placar. 1x0 para o Las Palmas, Real Madrid sai atrás do placar. Cara, assim, eu acho, já adiantando aqui um pouco sobre o qual analisei da defesa, e eu vou falar sobre isso agora, né, porque o Real Madrid, depois, obviamente, de ter sofrido o gol, partiu para cima. A defesa do Real Madrid tem sido muito desatenta, eu diria. Assim, o Rudiger várias vezes tomou bola nas costas, assim, com os atacantes infiltrando pelas suas costas durante o jogo, o Militão um pouco perdido. Eles têm trabalhado muito com o pé e muito bem, mas eu acho que até pela ausência de ataques seguidos, o Real Madrid não é tão perturbado nessa temporada como era na temporada passada. Eu acho que os zagueiros ainda não acostumaram com essa nova realidade de não serem exigidos por todo o tempo, mas terem que estar sempre preparados. Consegue me compreender? O Real Madrid, há algum tempo, era o time reativo, o time do contra-ataque, não o time retranqueiro, mas baseava o seu jogo em receber o ataque, tomar a bola e ter campo para correr. Não é o que tem acontecido nessa temporada, pelo menos até agora, nos quatro jogos oficiais da temporada do Real Madrid, ele enfrentou equipes que esperaram ele, e não o contrário. Acho que a linha defensiva ainda não se adaptou muito bem a esse sistema e a essas consequências de mudança de estilo de jogo. E fica essa crítica aí. Valverde e Chouameni, apesar de terem jogado muito tempo na temporada passada, acho que eles estão precisando se encontrar, sabe? Por quê? O Kroos, ele jogava um pouco mais ali ao lado do Chouameni, dava esse apoio, até de presença física mesmo, né? O Kroos, na temporada passada, jogou muito como um volante. Nesse esquema, em que o Real Madrid tem três atacantes, o Valverde, ele fica muito no vai e vem, né? E o Chouameni, muitas vezes, acaba ficando sozinho, ou o Valverde, quando volta para marcar, já não tem a mesma intensidade. Enfim, são coisas a se consertar nesse Real Madrid. Aí o Real Madrid parte para cima, o Silesen, goleiro de duas palmas, vocês devem lembrar dele, um goleiro holandês. O Silesen era o goleiro da Holanda na Copa de 2014 aqui no Brasil, o Silesen já defendeu até o Barcelona em certas oportunidades, mas fez algumas boas defesas, tá? Tanto do Mbappé, quanto do Vini Júnior, do próprio Valverde, em uma falta muito parecida com o gol do Valladolid. Ele, assim, ajudou que o Real Madrid demorasse a empatar. Mas um primeiro tempo muito pobre, eu diria, já fazendo aqui, que eu até anotei aqui, sempre trago algumas anotações para não esquecer de nada, falando do Mbappé. O Mbappé não sabe jogar, não sabe é complicado, mas o Mbappé, ele se sente muito desconfortável jogando na posição de atacante central. Várias e várias vezes dá para ver o Mbappé recuando muito para conseguir pegar essa bola de frente. O Mbappé claramente necessita da bola, ele quer muito a bola. E isso atrapalha não só ele mesmo, como atacante central, que precisa gerar espaço, entrar no meio dos zagueiros, muitas vezes fazer um pivô, ele não faz isso. Ou seja, ele é um atacante central que talvez funcionaria, sei lá, no Liverpool, por exemplo. Um papel ali que o Diogo Jota faz hoje, que o Firmino fez algum tempo atrás. Acho que com um pouco menos de visão, mas assim, dentro do que ele está procurando no Real Madrid. E não é isso que o Real Madrid precisa. As pontas do Real Madrid são muito agudos. E esse recuo do Mbappé prejudica todos. Por quê? Como ele não empurra a zaga adversária, os dois pontas não conseguem cortar para o meio. Várias vezes eu vi o Vini Júnior pegando a bola, por exemplo. E assim, ele não conseguia cortar para o meio, porque o Mbappé estava ali, ocupando aquele espaço. E geralmente puxava para a ponta. É um grande problema. E eu vou trazer aqui no final do vídeo, uma análise e uma opinião sobre como encaixar o Mbappé melhor nesse Real Madrid. Sem querer ensinar o Antielotti, tá? Brincadeira. Mas eu imaginei aqui um esquema melhor. É melhor na minha cabeça, né? Segundo tempo, o Antielotti vai lá e tira o Brian Dias, coloca o Rodrigo, obviamente. Não faz nenhum sentido essa troca, peça por peça, mantendo o mesmo esquema tático. E coloca o Fran Garcia, lateral esquerdo, no lugar do Mendy. Claro, para dar mais mobilidade, o Fran Garcia é muito mais ofensivo do que o Mendy. As coisas continuam meio que do mesmo jeito, tá? O Vini Júnior consegue... Aí o Arda Guller entra no lugar do Modric. Acho que também o Arda Guller, como esse meia central... Não é um meia central, né? Como o Valverde sobe muito, ele acaba ficando um meia lateral. Seja por um lado ou pelo outro. E ele precisa ser esse cara do meio. Ser esse homem central do meio campo. Se encontrava muito bem assim na Turquia, no próprio Fenerbahçe. Acho que o Antielotti vai ter que organizar também para o Arda Guller ser útil ali. Sabe? Se vocês conseguem me entender. Depois ele coloca o Carvajal e aos 5 minutos finais coloca o Hendrik. Assim, o Real Madrid não trouxe tantas perturbações ao Las Palmas, tá? O Hendrik tem muita estrela, entrou ali faltando 5 minutos. Teve duas chances. Uma com o pé direito, outra de cabeça. Talvez se estivesse um dia mais iluminado poderia ter colocado. Sobre a entrada do Hendrik, ele entrou no lugar do Vinícius Júnior. E quando eu imaginei que seria ali um... Que ele colocaria o Mbappé mais à esquerda e o Hendrik... Não. Aí o Rodrigo já estava um pouco mais recuado. Hendrik e Mbappé fizeram ali um papel de dois atacantes. Não faz sentido para mim, tá? E o Las Palmas ainda quase ampliou o placar. Quase venceu. O gol foi anulado no final do jogo. Mas assim, o Real Madrid ainda deu brechas. Duas ou três vezes no segundo tempo para sofrer o gol. Duas defendidas pelo Courtois. Uma gol do Las Palmas. Mas assim, o Real Madrid ainda não jogou bem essa temporada, né? No campeonato espanhol. Venceu a Supercopa da UEFA contra o Atalanta. Completamente diferente da temporada passada. E um grande segundo tempo do Real Madrid. Talvez o único momento que o Real jogou muito bem nessa temporada. Até aqui em La Liga. São três jogos. Dois empates. Um contra o Mallorca. Outro contra o Las Palmas. Dois times que vieram da segunda divisão. Depois, o Las Palmas até que não, eu acho, né? Era o Mallorca e o Valladolid. Venceu o Valladolid. Mas assim, dentro de casa. Então, são cinco pontos. Quatro atrás do Barcelona já. Assim, o Real Madrid não jogou bem até agora. Onze minutos de vídeo falando de Real Madrid e Las Palmas. Mas só para terminar aqui com um pitaco meu. Eu acho que talvez... E eu vou até falar sobre isso mais detalhadamente. Um vídeo que eu vou postar no Instagram hoje. Inclusive, me sigam nas outras redes sociais. Cara, eu acho que o melhor Real Madrid. E alguém vai ser sacrificado, obviamente. No caso, o Rodrigo. Seria com o Vinícius Júnior pela esquerda. E o Mbappé pela direita. Talvez a solução do Real Madrid esteja no Hendrik como centroavante. Mas não porque o Hendrik é o melhor centroavante para o Real Madrid hoje. Mas porque o Mbappé precisa sair dessa posição de atacante central. Ele não se encontra. Ele não agrega. E ele não... Não é o Mbappé que foi contratado pelo Real Madrid. Consegue entender? Ele já fez a função de ponta direita no próprio PSG por algum tempo. Desde que chegou até ali... 2021. Ele era o ponta direita do PSG. Porque o Neymar ocupava o lado esquerdo. Eu acho que talvez, colocando ele pelo lado direito. Você vai ter um Mbappé que vai conseguir explorar a sua velocidade. Explorar o seu drible. A sua explosão. O Mbappé parece muito com o Vinícius. No que diz respeito a encontrar espaços. A precisar de campo para correr. E o Real Madrid enfrentando adversários que cada vez mais vêm mais fechados. O Mbappé como atacante central. Recebendo a bola de costas. Ou com pouco espaço para correr. Pouco espaço para dedular. Eu acho que é desperdiçar um jogador. Talvez ele pelo lado direito renderia muito mais e melhor. Tomara que o Ancelotti assista esse vídeo. E faça essa alteração. Mas é isso meu povo. Concordam comigo? Discordam? Deixem aqui nos comentários embaixo. Muito obrigado. Até amanhã. Fui e tchau.